E aí Salve, salve galera! Quem fala com vocês é o Drop trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom rapaziada, dessa vez tô aqui com o GTA 5, velho, Vida Real, a nossa série do canal. Demorou? No último episódio a gente foi exatamente aqui onde nós entregamos o carro, certo? E agora nós vamos continuar com o segundo episódio indo para a próxima missão do Prolologo. Estamos aqui com o nosso brother Lamar. E agora nós vamos conhecer a casa dele, pelo jeito? Não, cara, eu estou com a camisa vermelha. Estacionado aqui como... na garagem, na garagem. Partiu. E agora, se você tiver um cabelo de cabelo de cabelo, você vai pegar umas b****s na sua boca. Oh, melhor ainda, talvez a Tanisha se chamar seu cabelo se ela parar com aquele cirurgião de cabelo que ela está com. N***. Beleza, agora está disponível barbearias. O que mais que a gente pode... Oh, Hunter, vocês estão me dizendo? Oh, ele está aqui. Nós vivemos no topo de um outro e não é o rap. Choo! Tá, essa parte é chata, não tem nada de mais. É a tia dele, aqui mostra o nosso quarto. Aqui a gente pode salvar o jogo, aqui a gente pode trocar a nossa vestimenta. Ai, meu, ó. Olha como nós é bonito. Nossa, nós é muito lindo, véi. Ó, passinho, se liga. Top. Ó o quarto do cara, véi, que tesão. Pô, maneiro pra... Mano, bagulho incrível. Maneiro, maneiro. Tá. Vamos fazer... tem missão agora? Franklin! Ei, o que está indo, hein? O mercado, meu garoto. Liquididade é uma b****. Venha aqui para que eu possa dar a lista de novo. Tudo bem, garoto. Eu vou estar aqui quando eu tiver uma mudança. Beleza. Temos uma missão já? Temos que ir lá no carinha lá, no Simion, Simon, sei lá. Calma aí, calma aí, calma aí. Beleza. Bom, 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 bom. Fala, galera. Eu tive que parar aí um minutinho, tá? Mas foi rapidinho. Estamos de volta aqui. Ai, peraí, peraí, peraí. Bate calma, não, bate calma. Calma. Bichinho, vou ter que ser muito calculoso aqui para não bater. Nossa, o cara é muito piloto, véi. Piloto de Fórmula 1. Stock Car, tá ligado? Ó, ó, mexe. Vai ser muito piloto no modo primeira pessoa. Eu acho que eu vou dirigir assim quando eu tiver meu carro, tá ligado? Nossa, mano, se eu dirigir assim eu vou ser preso na hora, tá ligado? Beleza. Beleza, beleza. Aí tio, eu vou tentar se acionar. Não, não, eu vou bater, deixa quieto. Você tá saindo aqui mesmo no cantinho. Aí, já era. Aí tio, ó. Ó, bonito. Ó, burulito. Ó, rimou. Acabei rimando e o jogo estou jogando. É... 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 Aí tio. Tá, rapaziada. Aqui basicamente ele vai pedir pra... É... Ele vai meio que falar pra nós que... Que nós somos, é... Como falamos daquela parada, é? Somos o... O... Somos o cara do mês, tá ligado? É... Não sei, esqueci o nome. Aí, aí, vamo de outro carro. Ele... Ele... Ele tá pedindo pra que a gente recupere uma moto, tá ligado? Pra gente ter que recuperar uma moto. Vamo ver assim. É... 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 F***, homi. Eu não sei o nome necessário de burro aqui, tá ligado? É... Ó, esse carro aqui já é mais potente. Você já sente o motor e tal, né mano? É... 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 Então, mano, vamo lá fazer esse negócio logo, porque, né? Já tamo demorado demais, já. Dá pra tá no... Lá dos pilotos na frente, já. Aqui ó, só piloto, só piloto! Pois é, né? Cadê a seta? Cadê a seta? Cadê a seta? Adi... Isso daqui pode ser triste quando a gente pisou dele, cara... Achando ele por toda essa hostile! É... Que o f*** você tá falando? Ass Rodriguez! Isso é como o macho funciona, não é? Vocês mataram sua vindo pra estar no bambuco e vir терam intelligente todos os outros! Mano, o piloto é demais, Pelo amor de deus. Aqui que nós vamos. Odessus root dursal s*** Tá lindo, mano, é... Eu tenho arma! Beleza, sem arma! Pai, eu vou te desconfiar de esse cara entrando na parada aqui do nada. Eu acho que esse cara do louco quer algo. Ei, o que é o que? Homem, você tá bem? Não, 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 não... Agentes do Zap, Oxi... Sim, você pensava que ia tocar sua bitch ass, hein? Drunk ass, n***a. Meu deus do céu, velho, parece meio útil, tá ligado? Cara não, cara não Vamo correndo, vamo correndo, é demorando demais Ó o gatinho, velho! Vamo bater no gatinho, velho! Tem um morro nele, tem um picudo ali pra sair voando Ah, dois gatinhos aí Nossa! Ainda mesmo! Desculpa! Desculpa, eu não sabia! Nossa! Meu deus, bateu um gato, viado Quase cresceu um bosta Por que que eu acho que é essa aqui? Tem aviso de câmera aqui, tá ligado? Vamo aqui, galera Uau, que incrível, ninguém sabia que era o que tinha aqui Uau Amigos! Olá, S.A. Ó, então você está tentando se sentar aqui, cara Desculpa aí, galera, desculpa Ah, foda! Vamo! Foda aqui, gente! Vamo! Ei, cara, eu só queria ter minha assa Bateada por uma foda com uma foda Beleza, vou tomar uma armada agora Que delícia velho, de arma É só o que eu vou olhar, homi! Ah, p***! Na esquerda! Fica sua p*********! F***, não está fazendo amigos aqui, homi! Eu aprecio isso, Bill! Vamos lá, senhora! Eles vão te matar, rapaz! Estas marcas nem sabem o que estamos aqui, homi! Você só brilhou as peças! Isso pode ser por isso que eles se irritam! Nós temos que se mover! Beleza, 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 beleza! Corre, corre! Cê moca, cê moca, cê moca! A polícia não ia ser acionada, né? Cadê, cadê? Não, hein! Na perninha, hein! Cabeça! No braço! Opa! Roladinha! Ow! 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 Faleceu! Ah, na costela! Ah, na costela! Acabou? Acabou? A gente conseguiu uma shotgun e a pistol! Vou pegar a munição aqui dos outros porque não é notário! Ah, eu vou embora o cara ali, tio! Vem lá, vem lá, vem lá! Vem lá, Marcio, Zé Droguinha! Vai, tio, vai, tio! Entra aí, tio! Entra aí, tio! Entra aí, tio! Entra aí, entra aí, entra! Vamos pegar ele, homem! Eu quero pagar! Vamo atrás do mano, vamo atrás do mano! Vamo atrás do mano! Vamo atrás do mano! Vamo atrás do mano! Opa, calma tio, calma! Aí sim! Cadê? Vamo pegar ele! Tá longeão! Isso é porque ele está sentindo em 140 cúbicos, não é só aqui, amigo? Ah, c*** professor! Você está certo! Passe esse cara! Nós precisamos de ele no caminho para conseguir o que nós pudemos, povo! Isso é um erro! Isso é um erro! É verdade! Eu vou pegar o cara aqui! Vamo atrás do mano! 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 Vamo atrás do motins! Fui quieto meu c***! Só para 謝謝 NãoЕ Alsficiente Putz meu irmão eu vou te atingir a tesão tinha cadê o voto o mestre tão louco da grau em o da grau e que era falhado nas nessa moto que não é bom mas entesão da de motinha também ó ó nossa pega o grau o cara joga muito bonito velho olha isso mano o sessão aqui se as falta uma é mais bonito da que eu moro a trabalhar isso aqui também realiza onde eu moro esse asfalto aqui ó era só que eu queria aqui em casa em casa não né na rua o xixi o xixi treinada da vacina o xixi o xixi manjar muito o xixi o xixi se for a luka o xixi a o xixi mas o xixi o xixi o xixi o xixi o xixi Foi só um tiro, calma. Foi só um tiro pra cima, aquela quebrada, aquela desanada, ou dá licença aí, pô. Vamos parar aqui, galera. Vamos pegar o assalto de um homem morto, big-sitting-chip-ass-ho. E nós não vamos, nem, eu vou manter esse m**** por mim. Diga o Simeon que não pudemos recuperar. Diga-lhe, diga-lhe, diga-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe! Muito importante, não demorou. Rapaziada, muito obrigado por tudo, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Valeu, falou e tchau! Hau!